Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícias. É notícia, é esporte e reportagem. E propaganda também. Porque eu me encontro aqui na Avenida Franja de On. Aqui no centro de Jiquié. Em frente aqui, ó. Restaurante, tempero novo. Selfie, selfie. Comida barata, comida quilo. Vende feijoada ao dia de sábado. Aqui, hoje, é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Hoje é nove. Hoje é nove de maio de dois mil e dezoito. Me encontro aqui no centro de Jiquié, Bahia. Aqui na Avenida Franja de On. Em frente ao restaurante, tempero novo. Quando você chegar aqui a Jiquié. A Jiquié, Bahia. Não esqueça de dar uma paradinha ali, ó. Restaurante, tempero novo. Que vende comidas baratas. Comida quilo. É, selfie, selfie. Aí, ó. Pra vocês verem. Aqui na Avenida Franja de On. No centro de Jiquié, Bahia. Para Oswaldo Soares de Souza. Para o site VN Notícias. Ative o sino para ver as notícias. E inscreva no meu canal. Tudo ok.